Música Vamos trocar pro Cleiton, chorar o dedo na viola O dedo é dedo, né? É lógico Então tá certo Música Por que que o coração sempre contraria o dom? Amei quem não merecia e fiquei no abandono Ser violeiro é o motivo por ela me abandonar O seu amor eu perdi Sofri, chorei e bebi Mas não deixei de cantar A viola cura o despeito Ela sempre dá um jeito De um novo amor me arrumar Mas já vou logo avisando Se não quer me ver cantando Não precisa nem me olhar Música O primeiro amor da gente No peito fica marcado E nunca mais sai da mente Mesmo sendo amor errado Apaixonado eu sigo A vida como ela é No rosto o sorriso amplia Se estou numa cantorinha Ao lado de uma mulher A viola cura o despeito A viola cura o despeito Ela sempre dá um jeito De um novo amor me arrumar Mas já vou logo avisando Se não quer me ver cantando Não precisa nem me olhar A viola cura o despeito 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 Obrigado.